Que o Papai do Céu nos abençoe! Uma boa sorte para todos as transferências E o periante é dos pais, para todos os papéis presentes E a felicidade, isso aqui é o Império da Tijuta O Verde Branco, que é tecido! O Império da Tijuta, que é o Império da Tijuta O Carreira, que faz sonhar Se levava no dia sobre a votação Seu pecado é a fome, castido porão De pés descalços, pra mim O Verde Branco, que é o Andar E eu sou uma dessa terra Mas a alma é uma sincera E vai bem por esse lugar Oh, 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 oh O Império da Tijuta, que é o Amor A Círculo do Céu, da força dos anjos Oh, 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 oh A banha é a banha, nego A perda de Tijuta, que é o Amor No meio dos carregos Oh, 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 o Império da Tijuta, que é o Amor A Círculo do Céu, da força dos anjos Oh, 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 oh A banha é a banha, nego A perda de Tijuta, que é o Amor E... E eu não sou o Dourado, do Capitão O Lucio da Fital, que é o Império do Céu O Poeta, que é o São Paulo A perda de Tijuta, que é o Amor A perda de Tijuta, que é o Amor Que é o Amor, que é o Amor Que é o Amor, que é o Amor É muita cojina, da gina do meu Que logo É só pra perder o viola Que não vai Enquadre essa roda, vem a cantida Oh, 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 oh A perda de Tijuta, que é o Amor 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 O moleculado é meu sabor, mas se desiste a dor, é a força dos orixais Trabalho, trabalho, medo, na perda de desalteiro, do medo de usar O moleculado é meu sabor, mas se desiste a dor, é a força dos orixais Trabalho, trabalho, medo, na perda de desalteiro, do medo de usar O moleculado é meu sabor, mas se desiste a dor, é a força dos orixais Trabalho, trabalho, medo, na perda de desalteiro, do medo de usar O moleculado é meu sabor, mas se desiste a dor, é a força dos orixais Trabalho, trabalho, jogo, tempo, a gira da gira do beijo e logo Essa travessia que eu lato não fora, me interessa agora a menina permitida Ora, seu Senhor, venha nos valer, se eu me encontrar, pra me proteção Tempo de progresso, tempo de mudança, em todos os papéis, vai Estima e na coroa te encarar, os olhos de flores do seu coração Estima o passado que foi preservado nessa região E brilha a coroa te encarar, os olhos de flores do seu coração Estima o passado que foi preservado E eu me vá, pareia, pareia Paralho, se puder mudar, me vá, eu me vá, eu me vá, eu me vá, eu me vá E eu me vá, eu me vá, eu me vá, eu me vá E eu me vá, eu me vá, eu me vá, eu me vá, eu me vá Tatei seu corpo, mange, Huh se pade vou, meu padre, hundred e00 Música E eu pareço agora a menina divertida E o nosso Senhor, venha nos valer E eu nem que eu quer, pode acontecer Eu vou te saber, eu vou te sentir o meu som E pra mim, eu vou te dar, eu vou te dar E o meu Senhor, eu vou te encarar Os olhos de cara, ele me torna o coração E de Deus do lado, o povo é pra lá E o meu Senhor, eu vou te encarar Mas eu quero isso, eu quero isso, o povo é pra lá E eu vou te dar, eu vou te entender o meu som E eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar E eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou me escarpar E os caras de salão, que as escadas de salão E o homem deve um que voltar E esse senhor é só pega, cada lado não se vê Seu amigo com a vida Que vale a clora que eu cator Mas tudo é justiador, que a boca me deixas Que vale a clora que eu cator E meu escarão Que vale a clora que eu cator A vida diz que é bom, eu me mostro dos meninos Vem lá que aparelham, a visita dele, me deixo-a-se Atuvar-lhe, meninos e cantora, não só deixa eu maior O nicho da brilhazinha e teve peralho Doamás que a sua mão, elas sejam nervos Quem quer quebrilher, quem quer quebrilher, quem quer quebrilher Quem quer quebrilher, quem quer quebrilhora Peça pra ver se eu acirrolar Pensa nessa volta, menina Pensa nessa volta, menina Pensa nessa, senhora Venha nos areis Se eu tenho que escolher Abre o prato e ação Tempo de sorpresa, tempo de mudança Tempo de louca ação Embora o amor E a coroa se indicará Maldado e o coro E nos trago ação Que se encomendou E se encomendou E se encomendou Você melhor deibile E nos tragação E tu te amarecha E se encomendou Vitoramento Venha! Venha nos areis É isso aí Parece incomodar Te dar É isso aí Quem vai É isso aí Quem vai Eu te quero é só viver assim, de um teatro E cada escada diz que eu me dei Me deram de me contar E te fizeram a terra, cada vez eu te engera Eu me desculpa, eu te amo Mas eu te amo, eu te amo Mas ninguém te amo, e a boca me cansa Eu te amo, eu te amo A boca me cansa, eu te amo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.